Na madrugada desta terça-feira, dia 14 de agosto, um elemento arrombou um restaurante na rua Pará, no centro da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Tranquilamente, o elemento foi para o caixa do estabelecimento, de onde furtou vários objetos e uma quantia em dinheiro. As imagens da câmera de segurança flagraram toda a ação. Veja aí, ele mexendo em todos os documentos em busca de dinheiro. Isso tudo na maior tranquilidade. Pega uma bolsa, abre a gaveta, isso tudo de cara lisa. Agora ele levanta, pega um carregador, a bolsa e se abaixa para pegar alguns objetos. Bota na bolsa com dinheiro e foge. Se você reconhecer este elemento, ligue para o 190 da Polícia Militar, blog do SIGI Vilares. Sempre atento a tudo o que acontece na região oeste da Bahia. Música